Olá sejam todos bem-vindos ao canal assistência técnica e informática de Angola na tela de vocês Abel Pedro Samba e vocês conhecem esse canal Pura de Angola não se esquecem de se inscrever compartilhar sempre os nossos conteúdos o vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a solicitação de acesso ao portal Nova representação AGT só para você ter noção só para você ter acesso a isso aqui entre nós Mangoleu como nos fatigamos bem cobramos uma taxa assim muito elevada mas como eu vi que é um serviço gratuito que a AGT fornece então não há necessidade de cobrar e decidir mostrar para vocês como fazer primeiro você tem que ir ao portal né do contribuente o link ficará na descrição do vídeo depois disso você vai fazer a solicitação mas tu tens que ter um documento né assinado por aqui se for por exemplo o diretor né ou CEO da empresa autorizar que você seja o novo representante da empresa né também você como pessoa tu tens que ter o acesso pessoal da no portal do contribuente podem ver esse é o meu acesso pessoal né e vou clicar solicitar novo acesso para quem não tem acesso pessoal para quem não tem acesso pessoal pode se inscrever né se calhar eu vou fazer um vídeo mostrando como se inscrever mas para mim fazer é necessário que você comenta que não saiba ou não sabe fazer vou clicar nova representação está em processamento e eu vou naturalmente selecionar ou adicionar o meu NIF né é meu NIF afim não se esqueça que nós temos um um chat né de representar a e pessoal vou clicar em pesquisar está em processamento e não se esqueça que nós temos um um chat né do telegram né onde conversamos sobre é marketing digital vou fazer um copy paste do do nosso número de contribuente da nossa instituição né vou copiar e vou colar para você que não tem documento é nós normalmente deixamos nosso grupo é todo toda a estrutura do documento como fazer se não encontrar é só solicitar ou entrar no grupo e vamos enviar e vamos a selecionar vamos selecionar a representação né temos aqui administrador contabilista gerente representante representante legal sócio gerente técnico de conta vou selecionar sócio gerente ok vou anexar pessoal o documento né na qual nos autorizamos a verificar esta aqui solicita está em processamento pessoal como estava a dizer temos um grupo no telegram onde você pode ter toda a informação necessário de tudo um pouco vou falar mais de marketing digital né abertura de empresas que temos muito empresário e por aí fora né depois de você preencher toda a informação né você pode clicar aqui aqui para visualizar ou pode clicar para submeter né visualiza quem não tem certeza do documento né mas eu tenho certeza não preciso visualizar vou clicar em submeter e está em processamento aqui ó ok pessoal a representação registrado com sucesso eu não sei quanto tempo faz para está acessível né na sua conta pessoal da agt ou do portal do contribuente mas eu vou tentar verificar se aqui neste exato momento já é possível verificar e se assim for na próxima aula ou vídeo vamos tentar simular ou pagar mesmo o imposto de seno né mensal nesse caso é pessoal não está aqui vamos aguardar durante 24 48 horas para a agt responder então pessoal esta aqui era o vídeo de hoje não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar é compartilhar se for possível é compartilhar se for possível entra no nosso grupo se tiver precisar da declaração é só solicitar no grupo ou por mensagem no whatsapp é o meu instagram é abel samba também pode solicitar pessoal pessoal particularmente é por intermédio do instagram um forte abraço e até já